Estou chegando agora, choquei mais um ovo de dois quilômetros. Agora eu vou chocar o ovo. Pior que de bicicleta ou a pé, o negócio é chocar o ovo. Você só não pode correr mais de 20 quilômetros por hora. Olha aqui, choquei mais um ovo. Agora eu vou chocar o ovo. Eu vou apertar aqui o calor do ovo. Aqui, certo? Olha aqui. Eu estou chocando o ovo. Eu andei mais de dois quilômetros para poder chocar o ovo. Legalzinho, não é legal? Agora eu vou chocar o outro ovo. Aqui. Está seguindo isso? Aqui. Agora eu vou chocar o outro ovo. Porque quando você chega para o nível 15, você pode chocar dois ovos. Uma vez só. Olha só, estou chocando o ovo. Pronto, valeu. Esse aqui foi. Eu dou bom apoio para as pessoas poder chocar o ovo. Porque você tem que sair de casa, tem que pedalar. Ou então, pode ir ou de bicicleta ou então a pé. Mas se for de bicicleta, não pode andar mais de víscalas por lado. Senão, você não precisa chocar os ovos. Então, está bom. Então, valeu pokémon. Valeu, fui.